Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Acabei de acordar aqui e já tomei café da manhã. E como eu disse pra vocês, ontem foi dia de turismo, de conhecer tudo. E hoje é dia de ensaio. Vamos começar os ensaios hoje. Então vai ser agora de manhã o primeiro. Daqui a pouco vamos encontrar com o pessoal da banda pela primeira vez aqui na Porta do Hotel e depois a gente vai lá pro ensaio e já começar a trabalhar muito, beleza? Vai ser demais, gente! Valeu! Tchau! 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 Fala galera, a gente acabou de passar por um ensaio aqui da Six Continents, eu vou apresentar a banda para vocês, ok? Eu tô muito feliz com a galera aqui. Então, para começar... Meu nome é Archie, eu sou da Inglaterra! Sim! Vamos, vamos! Meu nome é Ian, eu sou da Inglaterra. E aí! Meu nome é Nathan, eu sou da Inglaterra. Meu nome é Lenore, eu sou da Hawaii. E aí E aí E aí E aí E aí E aí